Olá queridos amigos, os salmos 120 até o 134 formam uma coleção conhecida como canções das subidas, que por sua vez é a maior parte dos salmos do grande Halel, 120 a 136. Esses cânticos tinham como propósito acompanhar os peregrinos em sua trajetória a Jerusalém e as festas religiosas junto ao templo. Este hino pode ser dividido em quatro partes. A primeira está no verso 1 e indica a certeza de uma oração respondida. A segunda nos versos 2 a 4 e desenvolve uma oração por ajuda. A terceira no verso 5 apresenta uma expressão de angústia. E a quarta expõe o anseio pela paz. A hostilidade é presente em um mundo de pecado. Na condição de peregrino, o povo de Deus vive sujeito a condições infectadas pelo pecado. Um ambiente constantemente hostil é perante tal situação que o salmista aponta sua confiança no Altíssimo. Afinal, no verso 1 há uma indicação explícita de que o Senhor ouviu e respondeu a sua oração. Enquanto orava, ele estava confiante de que o Senhor puniria aqueles que falam enganosamente, o que é uma manifestação de seu governo reto e justo sobre a humanidade. Vivemos em terra alheia, como peregrinos, vagamos e, portanto, não é incomum recebermos todo tipo de injustiça e de dor. Palavras duras podem, de fato, perfurar profundamente e doer dolorosamente. E as feridas que infligem podem nunca cicatrizar totalmente. No entanto, como o salmista demonstra, clamar o Senhor na dor é em si um ato de fé. Aqueles que se esforçam para viver fielmente para Deus devem esperar críticas, críticas injustas. Eles devem fazer todos os esforços para viver em paz, mesmo com aqueles que não querem a paz. Mas eles também devem confiar no Senhor para consertar as coisas em seu tempo e a sua maneira. É possível que você esteja vivendo um momento ruim, com pessoas denegrindo a sua imagem, fazendo discursos falsos e mentirosos. Mas hoje é tempo de lançar suas necessidades nas mãos do Senhor. Ele fará justiça, Ele agirá. Nosso Deus é Deus protetor, um guerreiro de flechas afiadas. Neste dia, por isso, confie no Senhor e descanse sob sua proteção. Amém.